Hoje eu vou fazer aqui a progressiva, a mesma que eu fiz no meu cabelo, no cabelo da minha mãe, gente. Então, tô mostrando pra vocês o antes. A gente não sabe dizer se é um cabelo crespo, se é um cabelo armado, prefiro não falar pra não errar, mas vocês estão vendo aí, né? Minha mãe não gosta desse jeito que ele fica. E ela já tentou, gente, de tudo que foi jeito. Ela já tentou finalizar com creme, pra ele ficar enroladinho, já fez alisamento outras vezes, mas ela tá na fase de alisar, porque como ela treina todo dia, aí tem que lavar o cabelo todo dia, ficar finalizando com os cremes pra ficar enroladinho, não é uma coisa que ela gostou de fazer, dá muito trabalho, ela falou. Ela prefere uma coisa que ela vai, lava e já deixa secar, sabe? Então, nós vamos fazer aqui a filterapia no cabelo dela. Eu pedi pra ela chacoalhar o cabelo aí, pra vocês verem o movimento do cabelo antes da gente aplicar, né? A filterapia. E o primeiro passo é ir no banheiro e lavar o cabelo somente com shampoo. E tem que ser um shampoo detox ou um shampoo anti-resíduo. A própria marca tem o próprio shampoo pra fazer isso, só que quando eu fiz esse vídeo aí com a minha mãe, ele não tava aqui em casa comigo, tá? Ele já chegou, mas nesse dia aí do vídeo não tava aqui comigo. Mas você pode usar um shampoo anti-resíduo ou um shampoo detox, somente com shampoo não lá, não usa condicionador, tá bom? Depois, gente, você tira o excesso de água do cabelo, tá? Vocês viram aí que o cabelo dela tá meio úmido, tá bom? Não pode passar nem com o cabelo tão seco e nem com o cabelo encharcado. Daí eu peguei aí a progressiva, coloquei ali no potinho e vou aplicando, né? Como ela faz muito, muito tempo que não faz procedimento no cabelo, eu vou aplicar essa primeira vez no cabelo todo dela, né? Que daí agora a gente vai acompanhando e vê se nas próximas vezes dá pra aplicar somente na raiz ou se a gente desce um pouquinho o produto. Isso aí eu vou ver conforme ela for fazendo, tá? E aí não tem segredo, pega, mexe as fininhas e vai passando em todo. Se você quiser passar no comprimento, passa, senão você passa só na raiz, tá bom? E deixa sempre um dedinho ali, gente, do começo do cabelo, tá? E eu deixei o produto no cabelo dela 40 minutos, que foi o mesmo tempo que eu deixei no meu cabelo. Depois ela foi no banheiro e somente com água, não usa shampoo, não usa condicionador, você tira aí mais ou menos 50% do produto do cabelo, somente enxaguando, tá bom? Eu gosto de fazer uma escova completa quando eu tô aplicando progressiva, tá? Muita gente nesse momento aí passa só a escova secadora mesmo, focando ali bastante, né, na raiz principalmente. Mas eu gosto de fazer uma escova completa quando eu aplico progressiva. Então fiz uma escova bem caprichada aí na minha mãe, tá? E depois de fazer a escova vem a parte mais importante e mais demorada. Com uma chapinha pelo menos 230 graus, tá? Você vai passar aí de 15 a 20 vezes por mechas, mechas bem fininhas, tá bom? Essa é a parte mais importante, gente. É assim que a progressiva ela ativa no cabelo. Se você pula a parte da chapinha, a progressiva não vai pegar. E tem que ser uma chapinha que chega a 230 graus, senão também não vai pegar, tá bom? Aí eu já tava finalizando e olha o resultado imediato, né? Depois de aplicar, depois de passar a chapinha no cabelo todo. Gente, olha isso daí, que lindo, olha esse brilho. Ela tava apaixonada nesse momento aí, ela amou demais. Ela falou nunca que depois de progressiva, mesmo no pós-imediato, fica desmaiadinho assim. Ela falou que sempre, sempre, sempre sai armado do salão. Há muitos anos ela fez progressiva, né, gente? Tá mais de um ano sem fazer no cabelo dela, mas durante muitos anos ela fez, né? Minha mãe tem 60 anos, ela falou que era pra falar a idade dela. Porque ela quer inspirar todo mundo a se cuidar, independente da idade, tá? Ó, depois que ela lavou o cabelo, isso aí foi no dia seguinte, tá? Você pode lavar no mesmo dia, se você quiser, depois que o cabelo esfriar. Mas eu já falei pra vocês que eu sempre prefiro lavar no dia seguinte. Daí ela lavou com shampoo, condicionador e olha o resultado do cabelo depois de lavado. E aí já tava quase seco, seco naturalmente. Pode ver que tá meio úmido ainda, né? Mas aí não tem nenhuma fonte de calor. E olha como que desmaiou o cabelinho dela, gente. Ela falou que ficou apaixonada. Que agora ela vai poder ir treinar lá, voltar, lavar o cabelo. Imagina todo dia você ter que ficar finalizando o cabelo, né? Não é todo mundo que tem paciência. Aí ela me explicando, ó, falando que ficava armado fazendo aí com a mão. Que sempre ficou muito armada a hora que ela saía do salão. Mesmo no pós-imediato. Então assim, ela tá apaixonada. E aí, gente, a minha mãe é uma pessoa que ela não cuidava do cabelo em casa. Ela não fazia hidratação em casa. Não tinha cronograma capilar, né? E agora, depois desse dia aí, eu já ensinei ela todos os passos pra cuidar do cabelo. Então eu tenho certeza que na próxima vez esse resultado ainda vai ser melhor. Porque quando a gente cuida do cabelo pra receber uma química, o resultado é outro, tá? Olha aí, eu abri o cabelo pra vocês verem no meio também como que ficou. Gente, ela amou. Tá completamente apaixonada. E, gente, você vê como que é individual, né? Porque o cabelo dela realmente é muito armado. Mas o meu cabelo também é armado e eu passei no meu e ele alisou que ficou um liso escorrido, né? E no dela ainda a gente consegue ver movimento. Mas olha aí o antes, o pós-imediato e o depois. Pra uma primeira aplicação da fio terapia, gente, ela ficou encantada. Ficou apaixonada. Falou que não fica mais sem. E como eu falei, quando eu for fazer nela de novo, eu trago aqui, tá? A raiz dela tá bem branquinha, como vocês podem ver ali. E daí o recomendado é pintar o cabelo depois de 10 dias que você aplica, né? A fio terapia. E é normal desbotar o cabelo porque é uma química, né, gente? E olha que lindo, olha que maravilhoso que ficou esse resultado imediato. Lembrando que o link da fio terapia vai tá aqui na descrição do vídeo. Também fixo no primeiro comentário. E eu também vou deixar o link dos produtos que eu uso no meu cronograma capilar. E, gente, se ela quiser deixar o cabelo secar natural, ela deixa. Ou se não, olha ela aí toda feliz. Eu só passei uma escova secadora aí e olha como é que finalizou bonito, né? Então, fica muito mais fácil também quando ela quiser fazer uma escova, não precisa sofrer. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aqui que a minha mãe mereceu. Ela tá linda, não tá? Comenta aqui que ela tá linda. Qualquer dúvida do produto é só vocês comentarem aqui, tá bom? Lembrando que também tem o link do meu grupo de promoções, onde eu sempre envio promoções dos produtinhos que eu uso no cabelo. Um super beijo e tchau, tchau! Tchau!